Música Nova lei de migração regulamentou os procedimentos de deportação, expulsão e extradição. A extradição tem por objetivo facilitar a cooperação internacional nos casos de entrega a estado estrangeiro de imigrante acusado de crime. A entrega serve tanto para a pessoa responder ao processo criminal quanto para cumprir a pena. No caso de deportação, há a retirada obrigatória de pessoa em situação migratória irregular no país. O imigrante é notificado das irregularidades e tem prazo de regularização da situação, a fim de evitar a deportação. Já a expulsão é uma medida administrativa de retirada obrigatória de imigrante ou visitante do território brasileiro e impedimento de reingresso no país por prazo determinado. O que pode dar causa à expulsão é a condenação por genocídio ou por crimes contra a humanidade, de guerra ou de agressão, bem como a prática de crime doloso, quando há intenção, e é passível de prisão. Informações sobre a Coordenadoria Executiva de Direitos Humanos pelo telefone 1699-962-1212 ou pelo e-mail cordireitoshumanos-arroba-aracuara.sp.gov.br Música Música